O Sadoc está com uma outra novidade envolvendo esse caso aqui. O que está rolando, Sadoc? O que você tem como informação de momento? A Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesse momento, está na casa que ele tinha com uma namorada em Teresópolis, também na região serrana, uma cidade vizinha a Petrópolis. Ele disse que concretou o corpo na garagem dessa casa. Por isso que desde as quatro da tarde, Joel, a polícia já está nesse endereço e, nesse momento, está quebrando o concreto para ver se, de fato, encontra o corpo da advogada. Ele informou isso em audiência. Agora há pouco, a Justiça, imediatamente, a Polícia Civil foi fazer essas diligências. Ele também teria informado coisas sobre Benjamin, mas isso a gente não tem nenhuma apuração e a polícia diz ainda que não tem nenhuma informação de que ele seria o mandante, viu, Joel? Tá, mas a ex-namorada dele, essa que é a dona da casa, que ele indicou como local em que o corpo está enterrado e concretado, ela está presa também? Ela é uma das presas, não é? A ex-namorada do Lorival? Tem uma... Tem uma... Isso, tem uma ex-namorada presa. Não sei se é exatamente desse endereço, viu, Joel? Mas tem uma ex-namorada presa, assim como filhos. É, provavelmente, né? Provavelmente. Deve ser essa que está presa a dona da casa. Bom, isso tudo está surgindo agora. Nós até separamos uma arte aqui, que eu já peço para colocá-la, que vai ficar muito claro para você um pouco da dinâmica desse crime. Inclusive, eu pedi para montar essa arte baseada numa arte que o Sadoc enviou para mim. O Sadoc rascunhou. Ele escreveu num papel lá com caneta mesmo o nome de cada um e o envolvimento. Vamos começar de novo? Pode começar de novo, por favor. Acho que não tem nenhuma matéria ainda pronta, né, do caso. Tem alguma matéria do caso Anique pronta? Ainda não, né? Vamos deixar para daqui a pouco. Então, primeiro, vamos com a arte. Vamos lá. Pode reposicionar. Pode soltar desde o início. Vamos ver. Benjamin, o primeiro que aparece. É o marido rico da Anique, sequestrada e morta. Os dois casados, deixa eu ver aqui na sequência. O Lorival, esse que é o que está preso, funcionário do Benjamin e amante da Anique. Isso aqui me traz dúvida. Não sei se para vocês aí, o Sadoc, vocês que estão tratando desse assunto mais de perto, a polícia tem certeza que o Lorival e a Anique eram amantes? Porque faz sentido isso. É baseado até numa coisa que eu te perguntei hoje. Eu falei, o Sadoc, a polícia diz e viu ali que ela entrou no carro do Lorival e eles foram para o motel. E ninguém entra por livre e espontânea vontade dentro do carro de alguém se não tiver uma certa confiança, alguma coisa assim. Não sei se ela entrou para ir para o motel, mas que ela entrou no carro, sem muita pressão, ela entrou. Isso já é confirmado de que eles eram amantes? Não. Confirmado pelos investigadores, Joel. Você vai ver mais tarde na reportagem a última imagem dela saindo de um shopping em Petrópolis. Ela está o tempo inteiro falando no celular. O que os investigadores dizem até então? Que ela foi se encontrar com ele, muito provavelmente ser morta logo depois. Ele até disse que ela morreu de fato com um soco nesse hotel, justamente porque estaria falando com esse homem com quem tinha uma relação extraconjugal. Vamos fazer o seguinte, já tem uma matéria aqui de um reconto do caso. A matéria, ela se baseia bem nessa arte aqui que nós montamos para vocês. Essa trama, esse emaranhado. Então, peço para você acompanhar. Depois da matéria, vamos ver se pinta mais alguma curiosidade para a gente explorar com o Sadoque. Roda aí, por favor. Onde está o corpo de Anique Herdi? A advogada, de 55 anos, foi vista pela última vez em fevereiro em Petrópolis, na região serrana do Rio. A família chegou a pagar o resgate de quase 5 milhões de reais, mas ela nunca voltou para casa. A morte da advogada só foi confirmada meses depois, no fim de agosto, quando Lourival Fadiga, amigo e funcionário da família, admitiu ter matado a antiga amante. Na verdade, a Anique está morta, sim, desde o dia 29 de fevereiro. Lourival tinha um caso com a vítima e também um longo relacionamento com outra investigada, Rebeca dos Santos, que também está presa, assim como os dois filhos dele. Lourival deve responder por homicídio qualificado e passar até 40 anos atrás das grades. Ó, a sequência da arte, ó, a sequência. Essa parte aqui, acho que é interessante. Lourival e a Anique, a vítima e o assassino. Assassino assume o crime. Família do assassino envolvida. São essas pessoas que estão presas. Isso a DOC acabou de citá-las. Assumiu que concretou o corpo. Isso agora há pouco. Inclusive, nesse momento, a polícia fazendo buscas para tentar encontrar o corpo dela, para ver se bate o que ele disse aos policiais, acusa que o mandante é o marido da morta, o Benjamim. Polícia não acredita aqui. Inclusive, em amarelo, destaca porque não faz sentido. O que faz sentido para a polícia é isso aqui, ó. O pedido de resgate de 4 milhões. Por que que ele pediria 4 milhões de resgate para a família, sendo que o marido pediu para matá-la? Não é? Ele receberia de outra forma. Não, pediram resgate, inclusive, a família chegou a pagar parte desse resgate. Ô, Sadoque, me confirme, por favor, ou repita para quem não ouviu ainda. A polícia, nesse momento, está confrontando o que foi dito pelo Lorival, confrontando diretamente da casa, no local em que a NIC estaria enterrada e concretada. Isso vem dentro de uma delação premiada, alguma coisa assim? Ele pactuou algum tipo de delação com a polícia, com o Ministério Público, alguma coisa assim ou não? Ou ele mesmo quis refazer o depoimento, alguma coisa assim? Pois não? É isso. Ele tentou até, Joel, mas como não foi aceito, não foi para frente, ele decidiu com uma nova equipe de defesa fazer, então, essa confissão e revelar o que ele não tinha revelado até então. Portanto, essa informação de momento, a Polícia Civil do Rio de Janeiro está numa casa em Teresópolis, que pertence a Lorival, que é um réu confesso, que matou a advogada Anique, ela que desapareceu em fevereiro. Ele afirma que colocou esse corpo numa garagem, concretado, assim como a própria advogada tinha revelado ontem. Então, agora, a polícia está quebrando esse concreto da garagem para tentar ver se, de fato, o corpo está ali. Joel, uma informação que acabou de chegar, vou dividir aqui a apuração com a repórter Clara Nery, que é o seguinte, motivação, porque ele tem muito dinheiro, então, a polícia diz que não acredita no envolvimento do Benjamin, principalmente por isso, porque até então seria uma motivação financeira. Mas o que ele disse hoje em audiência, uma palavra de um réu confesso, que a polícia vai investigar o Ministério Público também, que a Anique abusava de algumas pessoas e que o Benjamin não queria deixar herança para ela. Isso é o que foi posto hoje para a Justiça e também vai ser investigado, nesse momento, câmeras de segurança de dentro da casa, que poderiam comprovar isso, também estão sendo recolhidas pela Polícia Civil. Joel. Eu não entendi o sentido em cima disso aí. Como é que é que o Benjamin não queria deixar herança para ela? Pode explicar isso novamente, Sadoque? Eu não entendi o sentido da parada, sabe? Vamos lá. Vamos lá, Joel. O que ele disse hoje à Justiça é o seguinte, para se defender, porque a polícia e o Ministério Público acreditam que isso tudo tem uma motivação financeira. Mas ele disse, não, ele mandou, o marido mandou eu matar a Anique, me mandou matar a Anique, porque, de fato, ela tinha um abuso dentro da casa, isso tudo, palavra de um réu confesso, tinham abusos contra familiares, o marido descobriu e o marido não queria deixar herança para ela. Isso é a versão que foi apresentada hoje e que, claro, vai ser apurada também. Entendido. Bom, vamos aguardar no decorrer do jornal. Pode ter certeza que vai surgir novidade, porque a polícia, nesse momento, está fazendo as buscas para tentar encontrar o corpo da Anique, que provavelmente está enterrado e concretado na casa, que foi indicada pelo próprio assassino.